Música Em algumas profissões o perigo é companheiro diário. Algumas atividades não admitem erros. Uma rotina onde qualquer deslize pode ser fatal. O comandante Durval Fantosi Filho tem 28 anos de voo. Mais de 8 mil horas no ar. Ele sabe bem o que é isso. O piloto de avião também já viveu momentos de pânico durante um voo. Eu decolei de Araçatuba e estava nivelado vindo para São Paulo. E eu tive a parada de um dos motores. Aí você faz os procedimentos normais que tem que ser feito. Você embandera o motor. Prossegue normalmente com um motor só. E fiz um pouso de emergência em Bauru. Quer dizer, não aconteceu absolutamente nada fora a adrenalina, que foi um pouquinho maior. A adrenalina nas alturas não é privilégio apenas dos pilotos de avião. A profissão de pintor não parece ameaçadora, não é mesmo? Mas e se ele for pintor de prédios? Essa é a profissão de Edson há 8 anos. Mas quem pensa que ele se intimida ao descer essas paredes se engana. Tem bastante coragem, né? Coragem de gostar também. E se não... Edivan também pinta fachadas. Nesses 17 anos de profissão, ele conta que apesar dos riscos, nunca passou por apuros. Tem muito cuidado na hora de amarrar o equipamento, né? Que nós somos bem amarrados. Então, um problema assim de acidente, não teve nenhum. Eles já se acostumaram a essa rotina de perigo. Mas e as famílias? Como lidam com a insegurança? Nós sai e não sabe se volta, né? Nós já ainda nesse serviço nosso aí que nós faz, aí a família fica daquele jeito, né? Quando o Edson chega em casa, é recebido assim pelos filhos. Apesar de apoiar o marido, o marinês fica apreensiva com a profissão que ele escolheu. Ligo e quando ele não liga é briga. A família do comandante Durval está sempre de olho no tempo e ao menor sinal de chuva ou céu nublado, entram em contato com ele. Os riscos são muito medidos nessa profissão. A aviação é uma coisa muito segura. Muito segura. Se feita de acordo com os manuais, se você recebe a instrução necessária, se você tem a cautela necessária, a prudência necessária, o avião é uma máquina perfeita. Ele é muito difícil acontecer um problema. O bombeiro também corre riscos. Por trás deste resgate, há experiência e habilidade. Operações arriscadas durante acidentes, incêndios e desmoronamentos. Quando o parceiro ou a parceira tem uma profissão perigosa, que nós podemos citar bombeiros, policiais, enfim, todas aquelas que têm altíssimos riscos, é importante que exista, como todos os relacionamentos, obviamente, uma coesão dentro dessa relação e principalmente uma parceria e um entendimento. Marilda é delegada e casada com um bancário. Ela nos conta como sua profissão influencia em seu relacionamento. É o meu marido quem vai para a cozinha, é o meu marido quem excepciona os filhos, é o meu marido que telefona, é o meu marido que está mais próximo dos problemas dos meus filhos e da família de uma forma geral. Sempre se socorrem do meu marido, porque eu estou quase que permanentemente ausente, até me penitencio por isso. Mas é uma necessidade do trabalho que me obriga a isso, mas que inverteu os papéis, eu acredito que inverteram sim. Mesmo com a rotina intensa, a delegada mantém um casamento sólido há quase 40 anos. Respeito, o respeito entre o casal, a construção de um relacionamento sólido, de carinho, de objetivos comuns, não existe nenhuma fórmula mágica. Mas não pense que apenas as profissões que trazem risco à integridade física podem influenciar na sua vida amorosa. Uma pesquisa realizada por um site especializado em divórcios, mostrou quais são as profissões mais propensas a levar o casal à separação. A área da saúde foi a que registrou o maior número de divórcios. Em segundo lugar do ranking, aparecem as profissões das áreas de comunicação, como jornalistas, diretores e produtores de TV. Em terceiro está a área de compra e venda de veículos. Na sequência, a área de seguros. Em quinto lugar, a área de transportes, taxistas e motoristas de ônibus. Depois a área de turismo e hotelaria, que inclui os guias, vendedores e recepcionistas. Para as pessoas que optam pelas profissões mais perigosas, de alto risco, é importante sempre ter o discernimento de não levar toda essa bagagem pesada para dentro de casa. E também é importante que a parceira ou o parceiro que estão em casa tenha esse entendimento que, por ser uma profissão de risco, de pressão, estresse vai haver. Aí, o mais importante, a comunicação e coesão no relacionamento. Legenda Adriana Zanotto